Aí depois a gente engorda litros e não sabe de onde que tá vindo tanta gordura E aí minha gente, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal Moragaga Essa animação aqui é falsa, tá? É tudo falsidade, porque eu tô numa preguiça pra fazer faxina Mas essa casa aqui tá pedindo socorro Então eu resolvi faxinar ela e aí resolvi gravar pra vocês também Pra vocês verem como é que eu faço minha faxina Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa muito like Se tiver muito like nesse vídeo, eu já trago mais vídeo de faxina, vídeo de dona de casa Porque nós também é dona de casa Você acha que nós é brogreira o tempo inteiro, né? Que nós vive o dia inteiro fazendo maquiagem, que nem essas brogreiras, né? Vive o dia inteiro no salão, fazendo unha Jamais, minha gente, aqui ó, é peleja, é limpando vidro, é esfregando o chão É a realidade, a realidade não me crua Ah, Rebeca, mas qual que é a dica pra você faxinar super feliz, alegre, pra você animar pra fazer a faxina? Põe uma música, querida, põe uma música que muda tudo, muda a vibe Porque limpar a casa sem música, não dá Eu limpo a casa rastejando sem música, parece que a sujeira não sai A sujeira não sai, não tem aquela conectividade com a vassoura Você precisa ter conectividade com a vassoura Então se liga na playlist bem louca, hein? Bora! Um, dois, três, let's go! Só quero que vocês tenham um pouco da noção da situação que tá na minha casa Esse tapete aqui tá podre de sujeira Olha só, tem livro jogado pra todo lado, sorvete Gente, temos uma bota em cima da mesa Pra vocês terem noção Olha a cadeirinha da minha filha, de jeito que tá O chão, ó, tá podre Preciso fazer uma faxina de jogar água até nas paredes hoje Playlist que eu uso para faxinar, tá, minha gente? Eu gosto muito da música latina, que tem um ritmo bem envolvente Então eu vou lá no Spotify e coloco aqui Latinas 2019, só os hits Olha só, latina 2019, hit latinos Aqui tem várias, vários hits latinos E aí E aí E aí Eu não sei porque que eu sempre arrumo esses livros aqui Sendo que a Manu chega da creche e bagunça tudo de novo Mas eu gosto de deixar bem empilhadinho aqui, bonitinho Porque a gente tem muito livro e eu nunca tenho o que decorar nessa bancada aqui E a minha faxina, minha gente, é o seguinte Eu arrumo tudo que tem que arrumar bonitinho E deixo por último o chão, que aí no chão eu pego, tá com água em tudo Então eu sempre deixo o chão assim, bem por último mesmo Vou tirando pó, vou arrumando tudo que tem que arrumar Fechou, cambada? Não pode rebolar, não pode rebolar, não pode rebolar Papai não gosta, não, não pode rebolar Sai no passinho, vai Joga no passinho, vem Essa é a melhor música do mundo Joga no passinho, a melhor música do mundo Oh balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto eu sou a minha base, nós balançar mais nunca Oh balança, balança tudo, cada vez balançar mais Enquanto eu sou a minha base, nós balançar mais nunca Minha gente do céu, já tô cansada, cara, tô ofegante O único ponto ruim de você fazer faxina ouvindo esse tipo de música é que você não consegue ficar parada, né? Pelo menos eu não consigo ficar parada ouvindo um beat desse, não Então eu sempre fico dançando e pulando e limpo até onde não tem que limpar Porque te dá até inspiração pra limpar Sério, experimenta, experimenta fazer faxina escutando esse tipo de música aí, ó Com esse beat, com esse beat Agora bora jogar água nisso aqui tudo O tempo todo te adorando Foi pra isso que eu nasci, eu sei Abro mão da minha vida pra viver Pra te faço o que for preciso pra te ver Eu sou rir Eu sou criado por você Meu amor, eu sou Eu sou consciente Vou dedicar, mas não sei ver Eu não consigo merecer Vocês já sentiram aquela sensação de começar a faxina e não querer terminar? E se arrepender de ter começado a faxina? É exatamente a sensação que eu tô sentindo Por que que eu sou assim, minha gente? Acabei de levar um tom Não consegui nem filmar a cena pra vocês verem O tombaço que eu levei ali na varanda Cara, eu tô frustrada Olha só o que aconteceu com o meu balde Olha só o que aconteceu com o meu balde É o único balde que eu tenho aqui Acabou a faxina, tá? Vou finalizar o vídeo por aqui Porque eu não tenho como prosseguir a faxina sem o balde E vocês vão entender o que eu tô mais nervosa Olha o meu vidro como é que ficou manchado Por causa do sabão em pó que eu passei Olha isso aqui Tudo manchado Não, 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 cara Não passa em sabão em pó Em porta de vidro Cara, o que que eu tive na cabeça, minha gente? Tudo manchado, olha E agora eu preciso tacar balde aqui Tacar água aqui Meu balde quebrou, meu pai amado Eu tenho que arrumar uma mangueira Mas não tem mangueira, véi O meu pai Minha gente, o que que eu tô tendo que fazer? Peguei o limpar vidros E tô tendo que ir com pano Arrancar toda essa marca aqui Com pano, cara Porque senão vai ficar tudo marcado Olha como é que tá feio, cara Aí eu saio tacando assim, ó E já venho limpando com pano, véi Senão vai cagar tudo minha obra de arte aqui Meu ouvido, minha gente Ó Acho que tá melhorando, ó Tá melhorando Vai dar certo se Deus quiser Imagem de paz e sossego Sala finalizada, tudo limpo Graças a Deus entra um sol muito bom aqui Então se eu lavar a sala Seca muito rápido Por causa desse sol que entra Tudo bonitinho, minha gente Tudo arrumado aqui Tudo limpinho Cara, isso aqui vale muito a pena O meu tapete eu coloquei pra lavar Porque ele tava sem condições Então enquanto ele tá lavando Eu vou deixar sem aqui mesmo Agora a gente vai pra parte pior da casa A parte pior Sim, esse é o quarto da Manuela Completamente furacão Roupa pra todo lado Roupa ali em cima Gente, tá sem condição esse quarto aqui Sem condição Eu tava sem tempo pra arrumar Aí eu vou arrumar agora Olha isso aqui Meu Deus, bora Música 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 Ai, quartinho da Manu finalizado Não pude jogar água aqui Porque o meu balde quebrou Como vocês viram Então eu passei um pano bem molhado aqui E já deu pra limpar mais ou menos Porque o quarto dela não tava tão sujo Tava mais bagunçado mesmo, gente Deixei tudo organizadinho Olha, bonitinho Tá lindo Eu limpo todas as partes dessa casa Mas se tem uma parte que eu não limpo É a minha senhora cozinha Então a senhora cozinha Quem tá limpando é o senhor Gabriel Ele é o responsável pela senhora cozinha Amor, se sinta orgulhoso Se sinta orgulhoso Porque poucos homens no mundo Ajudam suas mulheres Tá bom? Você tem que fazer com alegria Cantando que nem eu tava Dançando, cantando Música Música E a gente finaliza o vídeo assim Destruída, acabada Totalmente, acabada Minha gente, eu estou com as minhas costas Deslaceradas Mas basicamente Essa é a faxina Que eu faço na minha casa Jogo água simples assim No chão Assim, esse apartamento aqui É bem facinho de limpar Tirando os vidros Que eu não tenho muita propriedade Mas o porcelanato mesmo Do chão Eu acho muito fácil de limpar E ficou tudo tão limpinho Minha gente O chão aqui fora Olha só Ah, e pra quem não viu Essa telinha aqui, gente Nós colocamos essa telinha aqui De proteção pra Manu Olha só como é que ficou esplêndido, cara Eu sempre tive um problema com telinha Porque eu sempre pensei Que ia tirar a beleza do apartamento Sabe, só que ela parece que Deixou o apartamento até mais bonito Cara, ficou muito bonito O pessoal da Guia Segurança Lá de São José do Rio Pardo Fez um ótimo trabalho aqui Eles vieram aqui Fizeram rapidão Cara, eles são muito eficientes E olha só como é que é firme Super indico É uma empresa muito completa Que faz várias outras coisas Em relação à segurança Vou deixar o contato deles aqui pra vocês Caso vocês queiram conhecer mais O trabalho deles Mas ficou muito impecável O trabalho deles, cara Olha Mas é isso aí, minha gente Deixa muito like Se você gostou do vídeo Mesmo se você não gostou Mete o dedo no like aí Porque esse vídeo Deu muito trabalho pra fazer, gente Fazer faxina E mais filmar Dá muito trabalho Então deixa muito Mas muito like aí Se inscreva no canal Se você não é inscrito Vou deixar aqui o meu Instagram Pra vocês seguirem também Um grande beijo E até o próximo vídeo Minha coluna, velho Até o próximo vídeo